Fala aí galerinha do YouTube AmeidaGames na área, estamos novamente com o PES 2019 galera Pra fazer um pack'n'open aqui na nossa nova história e na sequência já postar pra vocês as nossas primeiras partidas online com essa conta secundária aqui Você que tá chegando por esse vídeo cara, não esquece do like, não esquece do comentário aí, a roleta já tá pegando E você que tá acompanhando aí a nossa série, esse é o nosso segundo capítulo aí da nossa série Uma Nova História Por enquanto tá esse nome e vamos ver se a galera vai dar um nome diferente aí pra essa série que a gente tá fazendo com a nova conta do MyClub Primeira roleta foi pra conta aí, tiramos um goleiro, tiramos lá e vamos rodar 100k aqui cara Rodando 100k de GP aqui na nova história e na sequência vamos já postar as primeiras partidas online Se você não é inscrito cara, se inscreve aí cara, deixa o like, comentário A gente tá sempre postando vídeos de PES aí, sempre interagindo com vocês inscritos E como eu falei, a nossa conta continua lá principal e agora a gente tá jogando com essa nova história aqui Pra falar a verdade, essas partidas eu já fiz, então eu tô só postando pra vocês A gente começou a jogar desde a primeira semana e eu esperei um pouco pra postar Pra vocês verem que dá pra você fazer duas contas aí, interagindo entre elas e jogando, beleza? Uma coisa diferente aí no YouTube, que tá todo mundo fazendo sempre a mesma coisa Eu falei, ah, vou começar uma nova conta postando todos os jogos e tudo mais Fazendo um resumo das partidas E vamos lá Vamos lá pra mais 25 mil de GP Vamos fazer bola preta galera Bola preta Gabriel Jesus É o Gabriel Jesus Ainda não instalei o Option Fire nessa conta, por isso que ela tá assim Bola preta Gabriel Jesus Lembrando que eu já tirei o Neymar nessa conta galera Você que não é inscrito e tá chegando por esse vídeo Veja o primeiro vídeo que a gente tirou excelentes jogadores aí Na sequência aqui desse pack'n'up a gente vai colocar as nossas primeiras partidas Um resumo delas As duas primeiras partidas que a gente fez com essa nova conta Beleza? Vamos lá, mais 25k e aí a gente vai pras partidas online, né? Que é o que importa Mais jogador da Itália Bola douradinha, aí sim Um MLG A gente gosta de MLG, né? A gente tá usando aí a tática aí Já comprei um Um técnico aí pro time Vamos lá Vou postar pra vocês agora na sequência aí As nossas primeiras partidas online É isso aí Começamos lá ganhando pra ganhar aqueles 50 mil de GP Nós tiramos 15 jogadores aqui Primeiro já postei no canal e mais 100k aqui E o nosso primeiro adversário era com o time do Corinthians aí, cara Um time maço Beckham, Lewandowski, Romário, Ericsson Tava com o time montadinho, cara Montadinho A gente também já tá com o time razoavelmente bom também Dava pra disputar as nossas primeiras partidas online E a gente foi pro racha, né? Que o da hora do MyClub aí Não é só ficar tirando o jogador É testar eles online lá Ver o que que dá, né? Ver o que que dá Vamos lá pra nossa primeira partida online É bem tenso, cara Eu gosto de começar bem o MyClub Na minha conta no Almeida Games eu comecei bem Mas ainda não peguei tanto o esquema do jogo Tô sofrendo ainda Pra falar a verdade É complicado quando você pega um novo jogo Porque mesmo sendo futebol Todo mundo fala Ah, é do mesmo jeito Não é, galera O jogo tá muito diferente O jeito de marcação tá diferente Tem algumas coisas relacionadas De ficar trombando um no outro Sempre o atacante leva vantagem É meio complicado Mas Faz parte também Dessa adaptação aí A gente sabe que não funciona O jogo pro outro Eu tava vendo até Os pro player aí Que tão fazendo live E tudo tão perdendo, né, cara? Porque eu vou ficar aí Olha lá O Simeone já pegou Já vamos fazer o primeiro gol Pega o goleiro O cara vacilou ali O goleiro já levou Já quase matou o primeiro gol Vamos lá Cruzamento de cabeça Que defesa do goleiro, hein Que defesa Um minuto e a gente já tá na pressão Aqui no online Nossa, de goleiro Simeone mandou pra longe O negócio é sempre começar na blitz mesmo, galera Começo de jogo O jogador tá todo setado lá Tô todo empolgadão Tem que aproveitar Porque no final do jogo fica morto Senãozinho da Adidas aparecendo Tá bem a linha Neymar Gabriel Jesus Nossa, quase ele entrega ali, hein Olha lá Pressão ofensiva Eu uso pressão ofensiva, hein Pra não deixar o cara sobreviver muito no começo Já apertar Olha lá Não dá Não deixa ele respirar Olha lá Olha o presente Vamos, Gabriel Jesus Vamos Presente e agora vamos pra cima Vamos pra cima Ele vai que vem e vem me marcar Olha lá, ó Tá lá Tá lá Do laço Gabriel Jesus roubou a bola antes do meio campo E agora eu fiz um corte, galera Vou mostrar só os gols pra vocês Porque senão fica chato ficar apostando o jogo inteiro Aconteceu muita coisa Aí, de novo, a gente tá fazendo uma blitz aí Olha, bafando o cara Pressionando Apertando Estamos atacando com 5 ali, tá vendo Zec também, ó Apertando Cruzou Tira A gente pega E de novo, ó O cara não saiu de trás Não saiu E aí vai sair o segundo gol do Gabriel Jesus 2x0 Mandou aquele alô pra mamãe dele Esse era o último lance do primeiro tempo aí, praticamente 3x0 Vamos pro segundo tempo aí Já vamos pros gols também Que saíram no segundo tempo E aí vocês vão ver o que o cara vai fazer Simeone Aquela pancada cruzada Sem chance pro goleiro 3x0 A gente fazia já Na nossa primeira partida online O negócio tava bom pro nosso lado aí, ó Roubamos já Gabriel Jesus Ainda tava com um Com um bail aqui De empréstimo Tabelinha O cara praticamente não jogou Mesmo tendo com o timão Neymar Agora defendeu Agora vai me dar um presente também, né Saiu ali vacilando Simeone, Neymar e Caixa E aí vocês vão ver Ele não aguentou, né Puxou o cabo Tomou 4x0 Viu que não dava mais Desistiu da partida Puxou o cabo Bonito Puxou o cabo Depois de tá tomando 4x0, galera É, infelizmente Tem muita gente assim No online O cara não aguenta perder E quando ele tá perdendo Ou ele derruba, né Ou ele faz isso aí, ó Puxa o cabo Literalmente Isso foi ruim pra gente No começo, né Porque A gente começa A jogar As primeiras partidas Dá muito ponto Se você ganha ela Completinho Se você não ganha ela Igual no caso aqui Que o cara puxou Aí não consta todos os pontos Pra gente Conta só 9 pontos E agora vamos fazer já Um resumo da segunda partida, galera Resumo da segunda partida E depois as outras Eu posto num próximo vídeo Aí Fica ligado, cara Fica ligado que essa é a nossa série Da nova história aqui No My Club Vou enfrentar o São Paulino ali O São Paulino já tava com o time Bem mais fraquinho Só tinha o Neymar ali O Jonas E o Clismo no ataque A zaga dele tava bem fraca ali, ó Tudo bola branca E a gente praticamente já tava com o time Já bem legalzinho Porque eu Eu rodei os primeiros As primeiras moedas E sem cat IGP já O primeiro empresário da semana Vamos pra história do jogo, né Essa história também vai ser bem engraçada O cara com o time fraco aí E a gente não pode perdoar, né Porque sabe como funciona O famoso headcamp Pega solto se você deixar Tá carregando Parece que tá carregando infinitamente, pô Vamos lá O famoso panetonão Memorumbi Já deu pause ali Já tá querendo Já tá querendo atrasar O nosso joguinho Isso aqui eu não vou cortar não, galera Não vou fazer corte Vou colocar ali Tudo que aconteceu na partida Partida especial Sinalzinho da Adidas Tá ali um pouquinho Da mim incomodando Meio travando Pegou umas partidas Bem travadas nesse pé Já jogando no MyClub Bem complicado Tá lá Alisson pegou Saiu na ponta Neymar já dominou Bonito Meteu na frente Simeone Vem tabelando Gabriel Jesus Gabriel Jesus Gabriel Jesus Vamos lá Gabriel Tá lá Começamos bem também Já mandando um alô Pra mãe do Gabriel Gabriel Jesus Já tomamos a bola Com o Gabriel de novo Deu a travadinha Passou por Nossa Você viu a travada Fala por cima Pra Simeone Simeone na cara do gol Só rolou Faz Gabriel 2 a 0 Sem choro E sem nivela Complicado galera Que Desde o MyClub Tá acontecendo muito isso aí Fica travando Fora do MyClub Já joguei E não tá assim Dentro Acontece Fica dando umas travadas E isso estraga Toda a dinâmica do jogo Minha internet aqui Tá bombando 120 MB Nem pode falar Que é internet E aquela né galera 3 a 0 O que que vai acontecer Fala pra nós aí O cara puxou o cabo Também meu Não aguentou não Não aguentou Não teve jeito Desistiu Desistiu E já era Foi pra conta Então isso foi isso aí Cara Foi o resumo da minha 100k de GP Na nossa segunda conta Mais essas duas partidas Online Que nós fizemos aí As duas primeiras Partidas online Um 4 a 0 E um 3 a 0 E as puxadas De cabo Que tá complicado A gente deixou de ganhar Muitos pontos aí No começo Porque os caras Desistiam da partida Beleza Você que não é inscrito Que chegou aqui Por esse vídeo Não esqueça de se inscrever Deixar o like Comentar Que a gente tá sempre Postando de pés aí Beleza Fique todo mundo na paz Aquele abraço Foi pra conta É nóis Fui Fique todo mundo na paz